A dor na coluna é um problema que afeta grande parte da população brasileira. E pensando nisso, médicos e fisioterapeutas se uniram em Londrina, região noroeste do Paraná, com o objetivo, ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem com dores na coluna. O Instituto começou quando, a partir da ideia de eu mais o fisioterapeuta José Guilherme, montarmos uma conexão entre a fisioterapia e o médico, uma multidisciplinaridade, estudando mais as patologias da coluna e tentando tratar os pacientes de uma forma mais universal, dando mais ênfase nos tratamentos da dor, no tratamento cirúrgico e no tratamento fisioterápico da coluna. Faz cinco anos que nós começamos essa empresa, juntamos depois e agregamos mais especialistas. Hoje somos em quatro cirurgiões de coluna. Somos em praticamente dois fisioterapeutas que fazem a parte da coluna tradicional. Temos dois osteopatas e uma professora de pilates. Principalmente, há todos os tipos de patologias que existem na coluna vertebral hoje. Sempre trazendo novidades do exterior. Fazemos bastante reatualizações, cursos fora e até mesmo dentro do Brasil, para que possa trazer o melhor para o nosso paciente. Em um só espaço, médicos e fisioterapeutas tratam de pacientes com problemas na coluna. Do consultório, passam para a fisioterapia, da reabilitação para a sustentação no pilates. Existem várias classificações, mas a mais comum entre crianças e adolescentes é a escoliose idiopática. É, normalmente assim, uma criança que tem uma curva de 10 graus, que é o que normalmente a gente classifica como uma escoliose inicial, né? Essa criança, ela não vai precisar fazer o uso de colete, por exemplo. A gente vai fazer o acompanhamento, vai ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança, tudo, né? E como tu tem falado agora, o uso de colete é um tipo de tratamento que a gente vai postergar. Agora, depois de uma certa idade, nossa coluna começa a sofrer também. E a estenose é a patologia comum em idosos. Os sintomas são perda de coordenação motora nas mãos e fraqueza nas pernas. Mas para a estenose, também tem tratamento. Mas se é uma pessoa ativa, que gosta de praticar atividade física, gosta de sair de casa, a estenose passa a ser um problema. Então, é igual uma pedra no calçado. Se você quer andar, é melhor você tirar a pedra, tá bom? E tirar a pedra, nesse caso, seria a cirurgia. A cirurgia é indicada para as pessoas que estão sofrendo com o problema. Não é todo mundo que a gente acaba operando, não. É só aquelas pessoas que desejam. Então, quem acaba escolhendo se precisa não operar é o próprio paciente. Ele que sabe o tanto que isso está limitando a vida dele. E aí, ele pode optar pela cirurgia. Após o paciente chegar, geralmente eles chegam com dores ou após uma crise, uma questão mais álgica, eles passam com o médico e o médico faz toda a avaliação de imagem, avaliação clínica e ele chega para nós já com um protocolo fechado do médico, um diagnóstico fechado. Aqui na fisioterapia, a gente tenta abrir um pouco mais esse paciente e não olhar só aquela lesão. Então, a gente faz uma avaliação específica, primeiro da lesão e depois de um corpo dele como um todo para tentar achar a chavinha de onde desencadeou essa patologia. Geralmente, uma área distante também pode estar correlacionada a essa área de lesão. O trabalho da reabilitação faz toda a diferença e o paciente se sente mais seguro. Entre os benefícios, a flexibilidade se destaca muito, a mobilização da coluna, as mobilizações articulares. Não só de coluna, mas de ombro, joelho, quadril. Aqui no Instituto da Colunidora, a gente trabalha muito com a equipe integrada. Então, conseguimos orientar esse paciente desde o atendimento da consulta até o tratamento e assim por acompanhamento ao longo da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho